Em um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão, na avenida JK, na entrada do bairro Jardim Panorama, deixou o motociclista gravemente ferido, né? Aliás, é isso mesmo, né, equipe? O acidente foi registrado na tarde dessa quarta-feira e a Gisele Ferreira traz detalhes pra gente aqui. Põe a Gisele pra contar sobre esse acidente. Pois é, Nico. Inclusive, aqui ontem em Patinga, foram registrados vários acidentes envolvendo motociclista. Este daí foi o mais grave, envolvendo este homem de 62 anos de idade. De acordo com a ocorrência da polícia militar, este homem havia acabado de sair de um posto de combustível quando não teria visto este caminhão e acabou batendo na traseira do veículo. E a pancada batida foi tão forte que este homem teve fratura exposta na perna e esta perna ficou praticamente dilacerada com um acidente, Nico. O que o motorista do caminhão disse foi o seguinte, que ele estava parado na avenida, inclusive esta avenida é uma avenida de grande movimentação no bairro Jardim Panorama, ele estava parado para entrar na garagem da distribuidora que ele trabalha quando o motociclista bateu na traseira do caminhão. As informações é que esta vítima foi encaminhada em estado grave para o hospital daqui de Patinga, porém o estado de saúde do paciente não foi informado para a imprensa. Eu volto com você aí nos estúdios, Nico. Obrigado, Gisele. A gente só pega essa parte que está na ocorrência gravemente ferida, mas os procedimentos depois o hospital costuma não falar, o estado de saúde é revelado somente à família. Eu acho que faz parte dessa preservar a privacidade da pessoa, acho que vai por aí, vai por aí.